O Morte Estás Vencida Pelo Senhor da Vida De Adão a triste sorte Ao Cristo trouxe a morte O Morte Estás Vencida Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida Eis o Cordeiro Mundo Vazio estás de tudo O Morte Estás Vencida Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida Amor, humilhação Por ela redenção A espada te feria Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida O sangue no suplício Selou o sacrifício O Morte Estás Vencida Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida Por força dessa chaga A vida transformada Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida Pelo Senhor da Vida